Música Vamos lá pessoal, boa tarde, mas boa tarde mesmo, David Rodrigues mais uma vez com vocês falando e nosso caro amigo Olá pessoal, boa tarde, Felipe Augusto de volta aqui com o BMCache a todo vapor Meu Deus, não sei se vocês notaram aí a repaginada que deram aqui no estúdio Estamos ao vivo aqui no YouTube para todo o Brasil e o mundo E também oferecimento aí da Rede Tietê, não é verdade? Rede Alto Tietê Rede Alto Tietê, bem lembrado, Felipe Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, pessoas que incentivam o nosso trabalho cada dia também E um adendo, Felipe, hoje é o dia internacional do autismo, viu? Um abraço aí, fazer uma homenagem para todos vocês Tem um primo aí que também tem espectro autista Felipe, mais alguma coisa para anunciar antes, fazer as honras do convidado especial hoje? Pessoal, vamos lembrando aí, quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal Compartilha, comenta, hoje nós temos um grande convidado aqui entre nós, né? Eu mesmo conheço ele já há muitos e muitos e muitos anos, né? Então, assim, é com muita honra que nós hoje recebemos aqui o esposo da Tatiane O pai da Ana Carolina, pai da Maria Cecília, ele que é formado em Química e das Químicas Ele saiu para as vendas e se tornou um grande empresário na região de Guarulhos Recebemos com uma salva de palmas, Felipe, pode falar o nome? Jaerson Epamucela Valeu pelo convite aí, meu irmão Muito obrigado, Jaerson Uma hora a gente tinha que acertar É, com certeza, era para ser um dos primeiros convidados, né? Ele não estava se encontrando, mas foi na hora certa A chamada dele eu nem anotei nada O Felipe é essa, daí ele é obrigado a saber de cor, pessoal Porque para quem não sabe, o Felipe é irmão do Jaerson, né? Isso aí, meu irmão mais velho Com certeza, com certeza E é isso, mais uma vez agradecendo por você estar aqui conosco Nesse bate-papo, principalmente para contar Já temos aqui algumas pessoas ao vivo Mandando um abraço aqui, ó Douglas, que é quem? Douglas Barbosa Ah, Tubarão É o nosso caro amigo Tubarão Rodolfo Cruz, o cunhado aí, ó Anderson Camargo Andê, estamos esperando o seu comentário, hein, Andê Aí o Adriano aqui, ó Graça e paz, meu amigo, boa tarde Jogador caro na mesa hoje, hein Muito conhecimento, parabéns Um abraço, Adriano O Felipe e David, ô Adriano Nós que agradecemos a sua audiência O Márcia aí, a dona Márcia, hoje ela está feliz Os dois filhos, só faltou a Jéssica, eles são os três irmãos, pessoal Ela falou aqui, ó Só faltou a Jéssica Estou ansiosa, meus filhos Casas da Rapata, o Rogério aí, mais uma vez conosco Lucas Martins, Binho Camargo, mais um parente aí Daniel Carvalho, um grande amigo de longa data aí Estava com a gente Tatiana Ibizerra Minha cunhada, esposa do meu irmão Júnior Oliveira é o do óleo lá, será? Será que é o Júnior? Será que é a primeira vez que estamos contando com a audiência dele hoje? É, já estamos no podcast 17 Rafael, Rafael Viana, Arthur Neves Ah, o Rafa, ô Rafa, um abraço, Rafa Quem é esse Rafa? O Felipe vai me falando quem que é a galera O Rafa é o do Benny Eagles, né? O Rafa, Rafa, meu amigão aí, Rafa Arthur Neves Arthur Neves, NN Corretora Queremos você aqui, hein? Pra contar sua história também Mavison, Kleber Pardinho Genilson Martins, Daniel Carvalho, mais uma vez Silas Basto Jéssica Nepomuceno, não podia faltar O Kleber já falei Ronei Matheus e Júnior Oliveira Ó, é muita gente, viu? Desculpa aí, só pra Pra mandar um abraço pra esse pessoal Pessoal tá vacioso, acho, dessa entrevista, hein? Com certeza, com certeza Foi de uma semana de preparo Já é esse Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta pra ele Opa, meu Deus Manda bala Conheço meu irmão há longos anos, né? Porém, o que que te fez, irmão? Vamos dizer assim Você começou na química Forçada, né? Se você quiser contar um pouco dessa história aí da química E o que te fez se tornar um vendedor E depois empresário, né? Pode começar contando a sua história aí Que o pessoal tá ansioso aqui Já tamo batendo quase 40 pessoas Que legal Vou tentar ser breve Porque a história é longa, né? Na verdade, minha história começou lá em BH Quando eu nasci lá E com três meses eu vim pra São Paulo Meu pai veio na frente Depois minha mãe veio E começou a nossa trajetória de vida Moramos um tempo de aluguel Depois tivemos nossa casa E como eu era um menino muito inocente E tranquilo Eu passava por alguns percalços, né? Eu até brinco com os amigos aí Ah, mãe Eu apanhava um dia sim Outro sim Mas serviu pra ser o homem que eu sou hoje Verdade Então, eu fui nessa pegada E aí eu terminei a escola Aos 17 anos E minha mãe sempre tinha uma visão De que a gente tinha que crescer Era o objetivo dela Ela mudava eu de escola Porque aquela escola Às vezes ela falava que não servia Ia mudando Eu passei por várias escolas Eu terminei a faculdade com 17 A escola com 17 anos E eu queria fazer faculdade de educação física Na verdade, assim Voltar um pouquinho Isso daí eu não sabia, hein? É, voltar um pouquinho Minha mãe falou o seguinte Acabou, você vai ter que estudar Certo? Certo E aí na época tinha escola da família Na escola E eu fui numa faculdade Lá em Santana Pra fazer educação física E aí eu não consegui pegar O benefício da escola da família E a minha mãe não conseguia pagar A escola de educação física A faculdade Certo? E aí eu não fiz logo no começo do ano E aí depois de seis meses Eu ingressei na faculdade Ela me deu um checkmate Falou o seguinte Ou você faz química Ou você faz história Que é o que eu consigo pagar E sem nada Você não vai ficar aqui não Tinha feito Tive aula de química na escola Gostei E falei Pô, eu não quero ser professor E aí eu falei Química dá pra trabalhar na empresa Se eu fizer história Esquece Só isso Fui pra química Então com 17 anos Eu iniciei a faculdade E foram longos quatro anos Fiz muitos amigos Muitas amizades Lá eu cresci muito Ali começou um pouco Do crescimento Pra eu chegar onde eu tô hoje Foram quatro anos Bem Dedicados ao estudo Quatro não, né? Dois e meio Os três primeiros Por ser novo Não levavam tão a sério E na faculdade mesmo A transformação começou Eu com 19 pra 20 anos Já namorando com a Tatiana E minha esposa Ela engravidou Vé Eu vim aqui no centro de Guarulhos Pra ver meu afilhado Ela veio junto E aí ela foi Me entregou o envelope Tó Me deu branco Me deu preto Só vinha minha mãe na cabeça Falei Vé Eu faço estágio Ganho 600 reais na época E a faculdade era 450 Ferrou Ferrou Porém ali foi onde surgiu Toda a inspiração Eu sempre trabalhei pela família E quando a minha filha mais velha nasceu Eu falei Meu Ela vai ter uma vida melhor do que a minha É o meu objetivo É a minha meta Minha mãe me deu Minha mãe e meu pai me deu Até um dia se podia E eu vou dar uma vida melhor pra ela E aí, cara Sei lá Até de forma involuntária Eu jurei pra mim que Ela ia estudar na escola pública Só até a quarta série Pra ela ver como que era tenso E na quinta, aliás Era uma escola particular Então eu passei por algumas empresas Trabalhei com banhos, né De cromo Trabalhei em duas fábricas de parafuso Que mandava parafusos pra ronda Pra montadora da ronda Eu cuidava da linha de produção Lá da parte química E isso aí ficou na minha cabeça Ficou na minha cabeça Eu virei líder no setor Mas vi que a renda não Constituía Vi que a renda não era tão legal E aí chegou uma época Que eu trabalhei na escola E Na empresa Tava ficando doido Falei, cara Eu vou largar Legal E aí Teve um dia que deu um estalo Eu recebia os representantes De vendas Que vendia produto pra gente E eu comecei a observar o cara Tinha um cara Que era muito amigo meu Ele que tinha me direcionado Pra essa outra empresa Até que eu tava E eu olhava que o cara Só ia lá E entregava o produto E eu que tinha que fazer funcionar Ah, é Se não tivesse problema Era comigo que tinha o problema E ele rodava, né As empresas Trabalhava limpo Trabalhava sujo Chegava em casa A mulher reclamava Que tava com cheiro de Dinner na boca Tudo Falei, cara Tem que ser isso aí Carro da empresa, né Era, o cara Tinha carro da empresa Tudo E aí Eu comecei a observar Dentro da Das minhas possibilidades Quem da minha família E quem da família Da minha esposa Tinha uma vida melhor Por quê? Porque tava se passando Os anos E aquela promessa Que eu fiz Quando minha filha nasceu De ela estudar Escola particular Se eu continuasse Naquele trabalho Eu não ia conseguir Aí eu fiz um levantamento Olhei na família Da minha esposa Os pessoal que tinha renda melhor Vendedor Olhei pra minha família Fiz um printfino Pessoal com renda melhor Vendedor Eu falei Vai ser isso Só que Você acha que é fácil Não é Você fala Cara Tomei a decisão Vou sair Decidi em 2011 Sair Aí eu ganhei um livro De uma tia minha Tia Nadia Tia da minha esposa Que era o Segredos Da Mente Milionária Eu li esse livro até hoje Inclusive eu tava lendo Lá no escritório E comecei a ler aquele livro Trabalhava correndo E lia escondido Tim Harvey Ecker É Lia escondido Falei Cara, tem que mudar Mudar Aí depois de um ano Eu conversando com o primo meu Que foi ele Que conversou com a minha história Em vendas Ele falou Meu, vamos trabalhar comigo Ele tinha uma empresa Vendia cola Eu fui Já fiz assim Vou com ele O Luciano É, fui com o Luciano Com o Luciano Vou com o Luciano Vou estar pegando Seguros de emprego Tenho o meu carro É o tempo de eu começar A ganhar que nem ele Três meses eu saí fora Foi mesmo? Com três meses Não tinha maturidade De ficar E aí Começou a jornada Eu trabalhei vendendo cola Depois disso Eu fui trabalhar Vendendo vestido de noiva Porque o tio da minha esposa Vendia isso daí No Nordeste Aqui em São Paulo Cola você vendeu três meses Cola eu fiquei uns três meses só Quatro no máximo Que é o seguro Desemprego E o tio dela Tinha um fixo Uma mentalidade pequena Na época Cara, vou por causa do fixo E o carro dele Foi com o tio dela Vendi vestido de noiva Aí eu conheci Vendi Vendi Terno Vendi acessório de noiva E por aí foi Só que nesse caminho Eu fui fazendo tudo junto Tudo junto Eu voltei pra escola Eu vendia vestido de noiva Eu vendia terno Vendi acessório Comecei a vender prata Quando eu vim Tinha três, quatro mulheres Vendendo prata pra mim Comecei na 25 Buscar roupa pra vender No final de semana Ir pra escola à noite Cara, fiz um monte de coisa Várias, várias, várias Aí Nesse andar da carruagem Eu fui passando por várias etapas E cada vez estava mais próximo A promessa que eu tinha feito Na quinta série Minha filha tinha que estar Na escola particular Então eu tinha dois pesos Mudar a vida da minha família E colocar minha filha na escola Foi esse o contexto Então eu passei por vestido, roupa E aí teve uma época Que eu trabalhei na Paulista Vendendo anúncio de revista Pra Ciesp Eu tinha que ficar em casa Procurando nome de empresa E no outro dia ir lá ligar Cara, pensa no cagazo Pra ficar ligando Era muito tenso Ficar ligando aquilo lá E aí tinha uma Uma gerente Que ela era mais velha assim Até chamava nós de filhote A gente chamava lá de mamãe Que ajudava a gente Depois de lá Eu tive a minha primeira experiência No consórcio O Felipe ficava me chamando O Deixo tava lá O Daniel também Pra trabalhar Falei, cara Não quero voltar a trabalhar Série T Porque tinha uns impostos Legal Fui pra Remasa Porém eu já tava aguardando Um trabalho Pra trabalhar viajando Pra dar palestra na escola Vendendo curso de divulgador E aí tinha um parceiro Vendendo curso de petróleo Na escola Aí saiu a vaga Saí do consórcio Fiquei três meses Da primeira vez Falei com a minha mulher Ó, Tatiana É o seguinte Eu sempre que trabalhar Viajando Certo? Surgiu a vaga lá Pra eu dar palestra Nas escolas Dá pra ganhar um bom dinheiro Eu vou Amor, tô contigo Primeiros três meses Dois meses Aqui São Paulo Suzano Poá Saiu a primeira A primeira viagem Manaus Aí no meio do caminho Mudaram pra um outro franqueado Fui pro Rio de Janeiro Gente Fui pro Rio de Janeiro Pra ficar 15 dias Você chegou aí pro Rio? Fui pro Rio de Janeiro Pra ficar 15 dias Eu não dormi um dia Minha mulher não deixava Eu fiquei num hostel Um monte de gringo Australiano Indiano Um monte de trilist Eu nunca nem tinha visto trilist Naquela época E ela falou assim pra mim O seguinte Era pra eu voltar Na outra sexta Tava chegando na sexta-feira Na quinta Ela deu um cheque mais Falou o seguinte Se você não aparecer aqui amanhã Eu apareço aí no Rio Tatiana Como? Você nem sabe o Rio De que eu tô? Eu te acho Gente Se essa mulher vim E se perder Eu vou me culpar E a Ana tinha o que? Dois, três anos? 2016? Não Seis anos Sete A Ana nasceu em 2008 Tava em 2015 2015 Falei ferrou gente Cheguei em casa Falei Meu não combinei contigo Que eu ia sair do outro trabalho Pra poder trabalhar viajando É mas eu não quero Não casei pra ficar dormindo sozinho Falei caramba Aí eu fiquei Falei pô e agora meu Como que eu vou fazer E eu queria ser vendedor Aí foi quando meu primo Voltou pra história O Luciano A gente conversando E ele falou Foi uma das viradas de chave Que eu até coloquei aqui Pra eu me deixar passar Ele falou o seguinte Meu Vejo sua dedicação Seu empenho Vejo que você tá na luta Esses três, quatro anos Mas vou te falar uma coisa Que você ainda não entendeu Você tem que entrar num lugar E ficar até dar certo Meu Ali minha vida começou a andar Ali Eu parei com tudo Sabe o que é tudo? Tudo, tudo, tudo E aí eu fiquei com duas opiniões Falei Cara, eu vou voltar pra escola Eu não era um nerd Mas falei Vou me dedicar Tem uns amigos nerd Me manda as aulas Aí foi quando o David voltou lá Foi na minha mãe de novo Final do ano Falei Cara, eu mudei de filial Tem a oportunidade de você ir pra lá Falei Cara, mas eu saí Como que eu vou? Final o que? De 2014? Final de 2015 Que eu entrei em 2016 2016? Certo? Entrei em 2016 Falei É sério David Então Deixa eu só fazer uma análise E vamos lá Aí Peguei um papel E fiz as contas Cara, se eu entrar na escola hoje Eu vou ganhar X Mas eu vou me dedicar Não vou fazer que nem eu fazia De qualquer jeito E eu vou melhorar Vou crescer Vou desenvolver Mas o salário vai continuar o mesmo Se eu entrar no Consórcio Eu vou ganhar um salário mínimo Porém tem comissão Falei Vai ser isso E aí de novo Aquela frase na minha cabeça Você tem que entrar no lugar E ficar até dar certo Aí eu parei com tudo Com a escola Com as pratas Com as roupas Tudo Eu falei Vai ser o consórcio Vai dar certo Eu entrei lá Com a cabeça de dar certo Então no meu terceiro mês Eu já estava vendendo um milhão Fiz amizade Aproximei de uma amiga minha Isabel Me ajudou muito Eu tenho ela até como irmão hoje Entrei aquele ano Cara, fui traçando Traçando Fui indo Fui fazendo amizade Fui modelando as pessoas Ah, porque nessa época Eu também entrei no ciclo de curso Inteligência emocional PNL Coach Fui fazendo tudo que eu podia Para me desenvolver Falei Cara, eu vou mudar de vida Eu entrei na empresa Falando Vou mudar de vida Eu vou mudar de vida Eu não reclamava de trabalhar Era um dia Era no sol Era na chuva Era trânsito Falei Eu vou mudar de vida Eu vou mudar de vida E tinha dia que eu voltava chorando Chorando Porque eu não tinha vendido Eu até brinco que Quando começava o mês Enquanto eu não vendia Eu não conseguia dormir Primeira semana Eu não conseguia dormir Dor nas costas Que você falava Dor nas costas Foi na parte de previsão Mas aí começou Mas eu não conseguia dormir Porque eu falava Cara, tem que ter uma venda Eu não tenho um fixo Um fixo não dá pra nada Eu tenho que pôr Minha gasolina O VR contado E outro ponto O meu VR Na época era 12 reais E eu entrei Eu fazia comer 12 reais Não é difícil Porque eu era magrinho Mas eu via Os moleques recebia Ia pro MEC Ia pro blog Eu falava O meu vai ser esse aqui O dia que dava mais de 12 Eu não tomava um refri Porque eu dava Decidi Eu falei Vai dar certo É isso aqui Eu vou fazer dar certo Só depende de mim Curso, vídeo, livro Curso, vídeo, livro Fui me desenvolvendo Fui conectando com pessoas Fui modelando E cada um que eu olhava Dentro do escritório Eu via o que ele fazia Eu queria fazer igual Eu fui com a Isabel Vender através dos anúncios Depois eu vi que a outra vendia O Luan vendia Na cesta de empreendimento Eu vi que tinha uma Que vendia pra PM Até fui com o Deijo Quando nós fomos ver Um capitão lá São Caetano E quando nós saímos do batalhão A vendedora tava embaixo Então ali Eu vi a minha transformação acontecer E aí eu continuei A questão dos cursos Porque eu tava me desenvolvendo E não só me desenvolvendo Na época A minha esposa Ela tinha muita crise de ansiedade E eu não sabia o que que era Nós fizemos exame de tudo Quanto é coisa Até descobrir que era isso E aí eu vi que os cursos De inteligência emocional E PNL que eu fazia Ajudava ela A ter autocontrole Na hora das crises Então eu intensifiquei Os cursos Pra me melhorar Como pessoa E pra ajudar A ela Pra eu saber Como me comportar Como ela estivesse Com uma crise de ansiedade Pra não achar Que era brincadeira Que é do nada Que do nada Tá com falta de ar Cara os cursos Me mudou Em todas as áreas da vida Então Aí eu intensifiquei Mais ainda Porque eu falei Cara eu tenho que saber Mais sobre ansiedade Pra quando Ela vier a ter Não tiver pronta Totalmente Eu saber o que fazer com ela Esse dia eu tava Até brincando Que ela Moscou lá Tava passando Acho que foi até perto Dela vir aqui Aí dá uns picos De emoção E eu tinha visto Um estudo lá Quando você tivesse A crise de ansiedade Pra colocar pedra de gelo Na mão Porque a crise de ansiedade É excesso de medo Então seu pensamento Fica acelerado Você coloca a pedra de gelo Na mão Somente tem que parar De acelerar Porque ela tem que saber Porque sua mão Tá gelando E aí a pedra Pingava assim Derretia na mão dela Então eu vejo aquilo E eu falo Caraca velho Olha o tanto de coisa Que eu trouxe Pra minha vida Por causa das vendas Certo Então dar química Pras vendas Foi um passo tremendo E eu vejo hoje Que esses quatro anos Que eu fiquei Passando de galho em galho Me serviu Pra quando eu entrei Pra quando eu entrei No consórcio Porque com dois anos Eu virei supervisor A gente tava conversando E o Felipe ontem Ele falou Você nunca começa do zero Sempre você vai com experiência O que você já teve no passado Era É isso daí Eu vi um Um podcast Que o cara falava assim Às vezes a pessoa acha Que ela vai começar do zero Por exemplo Quando você entrou em dois Acho que foi em 2015 Primeira vez Foi três meses em 2015 Quando você começou em 2015 Você começou de um jeito Quando você voltou em 2016 Você já não tava mais do zero Você já tava mais desenvolvido Tanto que você mesmo Eu vi lá Você trabalhando na Paulista Lá não era fácil Ficar ligando E agendando visita Pra ir vender revista Vender jornal Na porta da casa dos outros E tal Ele falou Meu Isso daqui me ajudou bastante Me ajudou Por causa das ligações Que tinha que fazer Da lista Você pegava a lista Tinha que ficar ligando E aí no meu primeiro ano Aí depois o amigo meu voltou O Daniel A gente passou um Um bom tempo junto Lá se desenvolvendo E era legal Porque Tipo assim Criou uma competição Entre a gente Daniel Carvalho Daniel Carvalho Conheceu Criou uma competição Entre a gente Um queria ficar na frente do outro E era uma competição sadia Porque o que é melhor Que ter um amigo Que também quer vender Tanto o homem quanto você Eu lembro Quando ele entrou Ele falou assim É mentira Que você está ganhando isso aí E aí na época Nós cheguei lá no RH Lá na Na Bela Vista Pra poder assinar As férias Ele foi comigo Ele pegou As férias Na matriz Pegou e olhou Falou Nossa Você está ganhando isso aí Isso vai ver agora Não Inclusive também Eu voltei Para as vendas Que eu tinha saído Você voltou Quando eu virei Supervisor Filipe foi empresário No ramo de bebidas Foi Você estava em Guarulhos Na época Estava em Guarulhos E voltou pra gente Foi com a gente Quebrou a perna Ficou fora E quando eu virei Supervisor Eu te trouxe de volta Falei Vamos voltar Que a gente está prosperando Filipe voltou Por livre e espontânea pressão Mas assim Eu voltei Eu não ia voltar não Eu voltei Porque meu irmão Falou assim Não Pera aí então Aí ele abriu lá O lerite Na época Eu já estava online Eu acho Aí ele abriu Falou Esse daqui foi do dia 5 Esse daqui foi do dia 20 Falei Segunda-feira eu estou lá Foi mesmo Nada melhor do que um salário Para o cara convencer E um mês antes Eu estava conversando Com o Felipe na minha casa E eu estava pensando em voltar E ele não Porque eu também tinha saído Do consórcio E eu fico com agonia Só de pensar naquela reunião Não gosto Não gosto Aí ele acabou voltando Voltei Voltei 2018 Foi E trabalhei com o meu irmão Até Mas já era supervisor Ele voltou Ele já tinha Eu acho que tinha um mês De supervisor Eu acabei de virar supervisor E chamei ele para voltar Falei Tá dando certo para a gente Mas Jair Você atribui assim Que você teve essa pegada De começar a estudar Você acha que teve A influência de você Ter passado por uma faculdade Até mesmo para sua mãe E tal Eu acho que Tudo é um conjunto Para formar o seu caráter Lá na frente Até depois que eu saí De um curso Conversei com a minha mãe O homem que eu sou hoje É por causa das ruas Que eu tomei também Não que eu gostava Tá mãe Mas porém fez o homem Que era hoje E foi um conjunto A faculdade Tive amizade com as pessoas Diferentes Coisa que não tinha no bairro Convivia com pessoas diferentes Ia para lugares diferentes E foi muita transformação Mas não foi rápido Não foi rápido De 2016 para agora 2024 Cara Foi muito curso Muito livro Muitas pessoas Se conectando Até brinca Minha esposa Eu falei Ela teve muita paciência Inclusive Voltando dos comerciais Que nós vamos chamar já já Eu vou até falar Para ele trazer A importância dos cursos Porque meu irmão Eu vi Ele foi um cara Que ele fez muito curso Estudou bastante Durante esse período E é o que ele falou Ajudou muito Para a evolução Vamos chamar aqui O comercial Vamos só Falar do pessoal Que está mandando mensagem Tem bastante gente Viu Comenta aí A gente já já Comercial João Nepomuceno Boa tarde Meus sobrinhos Um abraço Tio E David Ainda mencionou eu também Estou ligado Um abraço Jaqueline Pereira Binho mais uma vez Apanhava muito mesmo Binho Júnior Oliveira Sou fã de vocês Os três são bravos demais Anderson Bezerra Esse é o Jarrusso É É o Anderson Nosso amigo Anderson Um abraço parceiro Gustavo aqui Mandou aqui Já tive aula de química Contigo Embaixo ele mandou Fui aluno e cliente ainda Já jogamos vôlei na rua Na época Um abraço novo Diego Souza Boa tarde Tatiana Bezerra Esposa do Jair Que foi também Nossa convidada aqui Há um tempo atrás Acho que uns dois meses Né Aí o Elisário Tá mandando aqui Mensagem também Elisário Um dos nossos patrocinadores Um abraço Aí o papo de consórcio Com Igor Pereira Oi Igor Muito obrigado Por estar nos acompanhando Isso aí Querendo você aqui também Contando sua história Legal Aí o Elisário Mais uma vez O Tito Nosso fotógrafo Boa tarde Top Estão com o brabo Hoje Aí o Diogo Vocês são top O Diogo Lá Lá da rua Né Ah o Diogo Abraço Diogo Beleza Diogo Nogueira E Félix O Félix É o Félix É o Félix Do Rapadura Amigos É o do Rapadura Apresentador aqui De um podcast Antes dos nossos Pessoal É um conteúdo musical Mas é muito interessante Pietro Nascimento O Félix O que ele mandou aqui Olá que legal Lê aí do Félix Por favor Félix Olá que legal O programa Eu queria saber Se ele teve experiência De vender gelinho Acho que é Chip Chip na praia Chupa chupa Eu vendi E comprei Minha bicicleta Ô louco hein O Félix O Félix empresário Pode vir aqui Contar a história De ele também Pietro falou Que o Rafael Faliu meu bar Na época E Paulo Henrique Paulo Henrique Silva Xavier Bora Boa tarde A todos Aí o último Mandou aqui Alisson Edward Que é o Edward Igual o dos montes de tesoura Segundo ele Que também Assim ó Um detalhe A maioria das pessoas Que vem aqui Nós já se relacionamos Como cliente E o profissionalmente O Jair Se a gente já foi cliente dele Já trabalhamos junto Que isso é uma parte Que ele pulou Nós vai contar Depois dos comerciais E vendemos perfume É verdade Tem coisa lá atrás Tem história Tem muita história Inclusive lá Você vai ver hoje Como que está a empresa Do meu irmão E quando voltar A gente vai falar também Ele vai falar um pouco De como que ele começou O projeto E claro É Já já Após os comerciais Nosso amigo Abner Vai chamar a vinheta Pode chamar aí Abner Ele vai chamar aí E aí E aí Se inscreva. 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 E... 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 E...